Boa noite, pai, mãe e filhos, até bem pouco tempo era essa a única definição aceita para o conceito de família. O pai figura masculina responsável por garantir o sustento do lar. A mãe, mulher que tinha o dever de cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. Mas mudanças sociais, políticas e econômicas causaram e ainda vem causando rebuliço nesse formato tradicional e transformando inclusive o sentido que a lei dá à configuração familiar. Lares de pais e mães solteiras, com dois pais ou duas mães, já são em muitos estados legalmente reconhecidos como família. Junte-se a isso, novos casamentos em que filhos de outras uniões convivem juntos, produções independentes e até mesmo casais que decidem não ter filhos. São as novas configurações familiares, tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso debate o professor titular do Departamento de Antropologia da UFPE, Russell Perry Scott, o juiz da primeira vara de família da comarca do Recife, Clicério Bizerra. E completo debate, o psiquiatra e psicoterapeuta Roberto Faustino. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu.com, pelo telefone 34236836 ou ainda pelo twitter inter, arroba, opinião, pé. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria começar o programa com uma frase de Luc Ferri, acho que é assim que se diz o nome dele. Ele diz que a família é a única instituição sagrada do nosso século e a instituição ainda pela qual a maioria das pessoas entregaria a própria vida. Segundo ele, a instituição família estaria inclusive substituindo um pouco a religião nesse sentido. Eu queria saber a opinião de cada um de vocês sobre essa frase. A família é realmente a única instituição sagrada do nosso século? Vocês concordam com o que esse autor diz? Que tipo de interpretação a gente pode dar a essa afirmação? Acho que a gente pode começar com o professor Lúcio, por favor. Eu não ousaria dizer que nenhum conceito específico fosse a única instituição sagrada. Eu acho que família, a gente termina pensando nele como sagrado porque ele é um termo polissêmico e a gente pode usar a palavra família do jeito que a gente quiser, referindo ao que a gente quer. Então, como ele é um conceito que pode trazer qualquer uma das ideias para frente em qualquer debate, ele é tratado como um elemento que é dos mais importantes para a gente. Então, chamar de sagrado, eu acho que até dá mais poder as ideias religiosas de que a gente precisa. É simplesmente o termo que a gente pode falar do que a gente quiser. A gente pode dizer família e inclui todo mundo, a gente pode dizer família, pode excluir algumas pessoas. Então, a gente pode usar do jeito que a gente quiser o termo família. Doutor Criciário, qual a sua opinião sobre isso? Concordo, concordo. O professor falou e acrescento que hoje em dia, pelo menos na área jurídica, né, a família vem tendo um papel ainda mais relevante. Porque foi, aos poucos, está se retirando, suprimindo da família aquele contorno meramente jurídico, meramente solene. E sim, dando a interpretação de família, tendo como base o afeto, o sentimento. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a torna das principais instituições hoje da nossa sociedade. Doutor Roberto. O sagrado se perde na história da humanidade, né? De forma que olhar a família como algo sagrado tem a ver com a própria relação do homem com as divindades, de uma maneira geral, né? Na própria Grécia Antiga, existiam muitos deuses, né? Os atenienses cultivavam muitas divindades, até o deus desconhecido. De forma que não se conhece nenhuma civilização que prescinda de algo parecido com a família, né? Seja num conceito moderno ou não. Então, não existe nenhuma organização. Nunca, não conheço, talvez o professor Scott possa me esclarecer sobre isso, mas eu não conheço nenhuma civilização que não tenha alguma família, seja lá como for, né? E finalizando, assim, na ideia do sagrado, é interessante a figura da Santíssima Trindade, né? E a figura de Deus, quer dizer, Deus quando dizia para os profetas dizerem quem ele era, os profetas, eles passavam as mensagens para os profetas, mas os profetas não sabiam como identificar essa figura. Ele dizia, diga para eles que eu sou, meu nome é eu sou. Então, Deus é pai, Deus é mãe e tem o Espírito Santo também, né? Segundo a crença cristã, quer dizer, esse conceito de família, até no conceito da divindade, você tem uma família sagrada, né? Deus pai, Deus mãe e filho, né? Quer dizer, isso faz parte da nossa cultura, né? Professor, o doutor Roberto levantou, existe alguma civilização que possa, ou que tenha, ou que hoje prescinda dessa ideia de família, dessa formação? E aí eu falo de qualquer tipo de formação, mas que tenha essa ideia de família? Quando a gente lida com a ideia de família, como ele tem contornos diversos, a gente vai para outras sociedades e vão usar outros termos. E a gente sempre vai achar algumas coisas nesses termos que cabem dentro da nossa definição do que é família. Então, nesse sentido, não há sociedade que não tenha, de alguma forma, uma coisa relacionada com o que a gente entende como família. Alguma coisa que a gente usa para falar sobre afeto, que foi muito bem colocado como um dos elementos que tem ganho muita importância na área jurídica atualmente, mas a gente tem diversos elementos que estão jogados aí também sobre o simbolismo que a gente usa para pensar sobre quem são as pessoas, como a gente deveria relacionar-se com eles, termos que são semelhantes à família, são usados em lugares diferentes. Mas nunca se encaixam exatamente do mesmo jeito. Se a gente, começando com o que disse no início, fala que é mãe, pai e filho é seu conceito de família, tem muitas sociedades onde o filho logo pode ser cuidado por outras pessoas, não é pai, mãe e filho, é uma linhagem, é um grupo coletivo. Então, tem diversas formas, mas todas fazem coisas que a gente chama de funções familiares. Doutor Crissério, nesse sentido do que o senhor falou, que a justiça vem cada vez mais levando em consideração a questão do afeto. A gente pode dizer que o argumento que muitas pessoas mais radicais que são contra, por exemplo, a adoção de crianças por pessoas homoafetivas, utilizam que seria uma coisa antinatural, já que ao natural, biologicamente falando, só um homem e uma mulher são capazes de gerar uma criança. Esse argumento não é válido mais judicialmente? A gente poderia colocar nesses termos? É, quando se dá atualmente essa relevância ao afeto, exatamente, ele repercute diretamente sobre esses conceitos, na minha ótica, já ultrapassados. Porque você vê em famílias heterossexuais, também existem aquelas pessoas que são estéreis, que necessitam da adoção para haver aquela realização pessoal, daquele planejamento familiar e não são só os casais homoafetivos que não podem, por não procriarem, que adotam as crianças. Mas, sem dúvida, o afeto hoje, considerado como o formador, elemento formador essencial da família, ele vem por, se contrapor a esse entendimento, que como você citou no início, é um entendimento revestido de muito dogma, de tabus, que com o avanço da sociedade, com o fato social, hoje, tendo esse reconhecimento jurídico, está combatendo exatamente esses conceitos, esses entendimentos já ultrapassados. Doutor Roberto, ainda falando sobre essa questão, eu queria que o senhor explanasse mais sobre essa relação de afeto que é necessária para a formação familiar, essa questão da genética, da biologia na questão familiar. É possível, ainda nos dias de hoje, usar essa questão biológica, fisiológica, como argumento contra a adoção homoafetiva, por exemplo? Bom, os conhecimentos científicos mais avançados que nós temos hoje em dia, seja para comprovar algumas teorias antigas, ou para esclarecer, eu me refiro às neurociências, elas respaldam realmente a importância do afeto, do desenvolvimento afetivo no desenvolvimento do bebê. Então, quando se fala em noção, é fundamental escolher pessoas que possam dar esse afeto para a criança, porque o conceito hoje em dia mais avançado, mais atualizado com os novos conhecimentos das neurociências, é de cérebro social. Isso, na prática, significa que o cérebro humano, ele nasce, a criança, o bebê, nasce com um cérebro muito imaturo. Comparativamente aos outros mamíferos, o cérebro de um animal recém-nascido, um bezerro, um potro, um porquinho, sem, por favor, nenhum mal-entendido de comparação, mas esses animaizinhos, eles nascem com uma capacidade de procurar logo se alimentar, né, nas tetas da mãe, quer dizer, eles têm essa condição, essa iniciativa, né, mas o bebê, ele nasce totalmente dependente, né, do cuidador, né, da mãe ou da figura do cuidador. E o cérebro, como o bebê nasce com um cérebro imaturo, ele precisa dessa relação íntima, de contato íntimo, né, afetivo, emocional, né, e claro, também, de poder alguém que possa atender as suas necessidades básicas para que o seu cérebro continue se desenvolvendo normalmente. E isso exige que esse cuidador tenha algum vínculo genético com esse bebê? Não, eu estou falando de vínculo afetivo, que tanto pode ser a mãe biológica. Ele precisa desse cuidado, mas alguma coisa diz que esse vínculo tem que ser dado pelos pais genéticos? Acredito que não, né, pode ser qualquer pessoa que possa dar afeto. A questão não é essa, né, quer dizer, o bebê não escolhe o pai ou a mãe que tem, mas o que é fundamental para o bom desenvolvimento, né, bom amadurecimento cerebral, emocional, geral do bebê, né, é ter essa condição básica de ter uma figura parental, alguém que cuide dele, que possa estabelecer uma relação íntima, de atender as necessidades dele, de poder consolá-lo, de acalmá-lo, não é, de tocá-lo. Então, o bebê precisa, inclusive, do contato visual, não é, com essa mãe, que pode ser biológica ou não, né, então, isso é que é o fundamental. Professor, eu queria agora voltar para uma questão mais ampla. A gente vive hoje no mundo com comunicação imediata, de longa distância, globalização, movimentos migratórios muito grandes, uma mistura maior de cultura, de povos. Tudo isso tem influenciado e influencia nessas novas configurações familiares das quais a gente vem falando? De que forma, e na sua avaliação, essa mistura, essa transformação, pode ser vista como uma coisa boa ou não? Boa e não, né, porque a gente tem uma possibilidade de contatos muito rápidos com o espaço, não sendo mais um elemento importante. Na mesma hora, a gente pode estar falando com algum parente ou alguma pessoa conhecida nossa na Itália, e a gente vai trabalhando aquela como, fazendo parte daquela relação como fazendo parte de uma unidade que é familiar. Tem muitas pesquisas sobre maternagem à distância, onde a mãe viaja querendo garantir também alguma coisa para os filhos, que ficam com a mãe dela, mas ela passa mais tempo na internet falando com os filhos que a própria cuidadora está passando com os filhos. Aí começa uma luta entre mãe e a mãe da mãe sobre quem é que está cuidando. Aí o espaço entra de novo. Você está distante, mas você está falando. Então, cria uns conflitos sobre quem é responsável. Mas esses tipos de conflitos ocorrem independente do espaço. Mas o que eu quero colocar é, basicamente, o senhor estava falando que em inúmeras civilizações, o conceito de família é diferente aqui e lá, enfim. Essa mistura de povos, essa mistura de culturas, ela também é responsável por essa mudança que a gente vem vivendo, que a gente vem sofrendo na forma como a gente define e enxerga a família, o conceito de família? É, mas além das convivências de diversas culturas, diversos povos, a facilidade da gente estar com uma pessoa que nem fala a nossa língua ao nosso lado e a gente aprende a conviver, a gente tem questões que têm ocorrido em termos de avanços médicos. Um, uma longevidade maior, um controle sobre a reprodução, tanto sendo reprodução assistida ou contracepção. Com esses elementos, a forma que a gente resolve viver em sociedade, tem muitas maneiras pelas quais a gente pode decidir o que a gente quer da nossa vida. Aí fica uma diferenciação entre o que o indivíduo quer e em que grupo está. Com essa longevidade, só para um único exemplo, as pesquisas mostram que as pessoas passam mais tempo na sua vida, se eles não se separam ao longo, que também tem as separações que têm aumentado, passam mais tempo na sua vida sozinhas, sem ter mais os filhos em casa, do que passam cuidando dos filhos. Com a longevidade, as pessoas passam 20, 30 anos juntos, se eles continuam como casal. E passaram o quê? 15, 20, 25 anos cuidando dos filhos. Então, passou mais tempo como casal do que como casal com filhos. Eu tenho um exemplo prático em relação a isso, a globalização e os efeitos desses avanços sociais, que com a rede, com a internet, eles se disseminam rapidamente. Eu, no ano passado, eu proferi uma decisão que repercutiu bastante, que foi o reconhecimento de uma dupla paternidade, fruto de uma reprodução assistida. Era um casal, um afetivo, um deles cedeu o sêmen, o óvulo veio de um banco de óvulos, e a barriga que a gente chama, a barriga solidária. Erroneamente, se chama de barriga de aluguel, mas, ao contrário. No Brasil, inclusive, é proibido. É proibido, exatamente. A única norma que regulamenta é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe, veda expressamente. Tanto que, quem cede essa barriga tem que ser uma pessoa próxima até segundo grau do doador do sêmen ou do óvulo, exatamente para evitar a negociação da barriga. Então, isso foi de uma repercussão tamanha. E repercutiu também no estrangeiro, no exterior. Tanto é que, uma semana depois, compareceram dois funcionários da embaixada, do consulado, desculpe, do consulado norte-americano, para fazer uma entrevista a pedido da consul, aqui em Pernambuco, sobre essa matéria. Porque é uma matéria que, até lá nos Estados Unidos, ainda não é uma coisa muito bem definida juridicamente. Então, inclusive, no âmbito judicial, essa globalização de ideias, de culturas, também tem interferência, também traz consequências, né? Sem dúvida. Lógico que cada tem seu regime, tem o seu arcabouço jurídico diferente. Cada país, pela sua cultura, um é pelo direito costumeiro, outro pelo direito escrito. Mas, independente disso, essas decisões que acontecem, como agora, a legalização do casamento, a gente já não é na área jurídica, mas tem relação, a legalização do casamento na França. Com certeza, isso chegou com uma rapidez aqui, legalizaram à tarde e à noite, já tem essa informação aqui. E isso, graças à globalização. Na mesma hora, tinha protestos dentro da França, dizendo que, não, não é isso que a gente queria. Exatamente. De alguns e outros, graças a Deus, a gente tem isso. E isso faz também com que essa discussão imediata também, age imediatamente também naquele e nos outros países que estão interligados com o que está acontecendo esse evento social. No próximo bloco, a gente tem que fazer um intervalo agora, mas no próximo bloco, eu quero, tomando como chave a questão que o professor falou, os protestos das pessoas que são contra, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opinião-tvu, arroba-gmail.com, ou ainda pelo twitter, arroba-opinião-pe. A gente volta em dois minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos as novas configurações familiares. Participam do debate o professor titular do Departamento de Antropologia da UFPE, Rússio Perry Scott, o juiz da primeira vara de família da comarca do Recife, Clicério Bezerra, e completa a discussão o psiquiatra e psicoterapeuta Roberto Faustino. Bom, a gente já recebeu aqui alguns comentários, algumas sugestões dos nossos telespectadores. Eu queria começar esse bloco já colocando essas questões. O comentário de Maria de Fátima, de Abreu e Lima. A família é sagrada, pois é formada por pai, mãe e filhos. João Martins, de Boma do Emetério, diz, Deus fez o homem e a mulher para formar a família. As novas configurações são uma desvalorização da família. Falando em desvalorização, a opinião do João Martins é compactuada por muita gente que vê a instituição família em crise. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Existe realmente uma crise da instituição familiar? E que crise seria essa? E aí aproveito para perguntar. Em algum momento da nossa história, a humanidade não esteve em crise? Eu queria... Acho que o professor Perry pode começar. Eu acho que o discurso de crise é um discurso que perdura. Sempre haverá essa ideia de que a família está em crise para depois a gente dizer certas coisas que a gente gostaria de ter no que a gente chama de família. Mas o que é interessante, mudam mil coisas, perdura a ideia de família e há famílias. O que a família mostra é que, enquanto conceito, ele é um dos conceitos mais resilientes, mais flexíveis. Ele é flexível, mas ele mantém muitos dos seus conteúdos. Então, ele não entra em crise. Ele lida com como a sociedade vai mudando e consegue incorporar as mudanças da sociedade. Se as pessoas podem agora decidir quando vão reproduzir, então isso agora pode ser incorporado no que a gente pensa que a família a gente não tem mais qual é a idade ideal de ter um filho. Pode ter muito novo, pode ter muito mais velho, mas por que vai ter um termo ideal, uma idade ideal? E tem, com isso, sempre a possibilidade de você lidar com algum assunto que você acha que é sagrado na família. Quando a gente pensa, toda noite, se a gente não está assistindo a este programa, a gente está assistindo a novela. A novela é sempre alguma relação da família em crise. Isso é que faz a novela andar. Aí sempre até descobrir um ou outro fato. É porque está lidando com valores que as pessoas acham que são muito importantes. Associa a família, mas ele não derruba a idade de família como um todo. Só lida com partes da família. Quem é filho de quem, quem não foi filho, mas diz que foi esse tipo de coisa. Doutor Crissério, como é que a justiça vê essa suposta crise na instituição família? Eu, particularmente, tanto como juiz como pessoa, não vejo essa crise por esse ângulo. Crises existem, como o professor bem salientou aqui, mas não pelo fato de estarem sendo hoje reconhecidas novas entidades familiares. Até porque várias delas já existiam há muito tempo, agora não tinham aquele apoio, aquele amparo judicial. Ficavam à mercê de interpretações, de entendimentos. E isso causava um prejuízo. Se for olhar pelo lado da família, como eles estão observando aí, quando se dá esse amparo jurídico à família, a tendência é torná-la ainda uma família mais sólida, além de já ter, para que se tenha esse entendimento, que já haja aquele afeto, o sentimento. E eu não vejo, como você dizer, que não há família quando existem, por exemplo, um avó que reside só com um filho. Aquilo, para mim, é uma família. Quando residem somente vários irmãos, aquilo é uma família. Agora, óbvio que quando você fala em família por uma questão cultural patriarcal, nós sempre, sempre vem à nossa mente o quê? O pai, a mãe e os filhos. Mas as famílias, hoje em dia, atualmente, você não pode resumi-las a esse formato. Houve um avanço social, continua havendo e vai haver. Eu acredito que as pessoas, quando colocam esse pensamento, eles estão se deixando ali, estão se deixando, não, desculpa, eles estão colocando ali um sentimento muito mais religioso, filosófico, do que propriamente um olhar mais aberto sobre a sociedade. É uma visão mais fechada, uma visão mais para dentro, mais interior. Porque se a gente for olhar, hoje em dia, os formatos de família e conhecer, por que não conhece essas famílias? Eu mesmo conheço vários casais homoafetivos, fui convidado para o aniversário de um ano, já faz um ano, desses dois rapazes que têm essa mina como filha, e você vê ali estampado na fisionomia deles o amor deles pela filha e da filha por eles. Então, como é que você não pode tratar aquelas pessoas como formadoras de uma família? Eu não acredito. Tem, enquanto a gente vê outras famílias aí, tradicionais, e que vemos crimes horrorosos, coisas, posturas que não seriam imagináveis, que fossem, comportamentos que não seriam imagináveis que fossem de pessoas humanas. Então, eu acho que não é isso que muda, é essa reformulação do conceito de família. Mas isso não gera uma crise no que se chama família, atualmente, na nossa sociedade. Então, Roberto, a família está em crise ou as pessoas estão em crise? Bom, me agrada muito a lembrança de Leonardo Boff ter escrito um livro sobre crise. Tem o título, Crise e Mais Alguma Coisa, não me lembro, mas ele deixa claro a noção de crise, que eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando e com a realidade humana. A crise, no sentido etimológico da palavra, é uma oportunidade de crescimento. Então, eu acredito, é o que eu vejo na minha experiência como psiquiatra, como terapeuta, como clínico, como ser humano, que, para mim, crise ou conflito, vamos falar assim, é inerente à condição humana. Eu estava aqui comentando no início, a gente, no intervalo, que essa crise está no início da humanidade, quando Caim matou Abel, são dois irmãos. Mas a divergência de opiniões, você vê, a família é um grupo biológico sui generis, porque as pessoas não escolhem pai, escolhem mãe, escolhem os filhos que têm. Quer dizer, o máximo é o casal, o marido escolhe a companheira, essa companheira escolhe o marido, mas os pais não podem escolher os filhos que têm. Mesmo na reprodução assistida, nós não temos total controle sobre esses filhos que vão ser gerados. Então, é inerente. Nessa convivência íntima de pessoas chamadas família, dessa comunidade, então, o conflito é uma coisa do dia a dia, eu entendo o conflito, essa palavra crise, eu acho que pode gerar, assim, muita preocupação, como uma ameaça de destruição, não é? Mas, o que eu vejo, assim, dentro da convivência humana, seja dentro, seja fora da família, no ambiente de trabalho, basta você conviver mais tempo com uma pessoa, você ter que conviver, certamente você vai descobrir divergência de opiniões. Então, o que realmente importa quando a gente vai encarar os conflitos na família, é saber como as pessoas, quais as maneiras, os recursos que as pessoas utilizam para resolver seus conflitos. E um recurso, uma maneira claramente inaceitável de se resolver conflitos familiares, é com o uso da violência. Você vê, infelizmente, a violência dentro da família, no ambiente doméstico, é de uma alta incidência. Isso não só no Brasil, nos países subdesenvolvidos, nos países desenvolvidos... Nas famílias tradicionais, né? Como? E nas famílias tradicionais, né? Formadas por pai, mãe... Não, todo tipo de família. Aí a gente não está falando nenhum tipo específico, mas basta as pessoas estarem convivendo juntas, não é? É que a possibilidade desses conflitos gerarem uma solução violenta, ou as pessoas partirem para uma solução violenta. Então, em termos de incidência, as pesquisas no mundo inteiro sobre a violência no ambiente doméstico, é em mais de 80%, em torno de 80%, 85% as pesquisas variam em torno disso. Então, veja, quer dizer, fica aparecendo, então, que a família é um ambiente tenebroso, mas não é assim, né? Infelizmente, essa incidência... A gente está falando de família, assim, da violência de vários tipos, né? Seja a violência que gera a morte, seja a violência, assim, em termos de palavras, né? Então, eu vejo, assim, com naturalidade, né? A existência dos conflitos familiares. É impossível não existir conflito no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos, na relação entre os pais de como vão educar os seus filhos. E dentro das próprias instituições, né? Dentro da família, é salutar e normal que se haja crise, né? E fora da família. Inclusive no conceito de família. E fora da família, né? No ambiente de trabalho, na política, né? Você vê os políticos divergindo. Então, esse é o problema. A crise aí, quer dizer, é quando um conflito chega a um impasse. O problema é quando os conflitos aparecem e não tem uma resolução satisfatória, né? Para ambas as partes. E eles se estendem por muito tempo. Isso pode gerar uma crise, por exemplo, uma separação familiar ou o descontrole e partirem para a agressão. Eu queria ler também o comentário de Luiz, do Engenho do Meio. A família constituída por casais homossexuais é legítima e a sexualidade não exerce influência na criança. Até porque homossexuais nascem de pais heterossexuais. André Coimbra, ele diz, Para ser pai e mãe, o homem tem que ser homem em sua plenitude e a mulher tem que ser mulher em sua plenitude. O homossexual não é nem homem nem mulher em sua plenitude. Por isso, não podem ser pai nem mãe. Eu vou parar aqui, depois eu continuo lendo os comentários dos nossos telespectadores e perguntar ao professor Perry Scott. Ainda hoje, a maior parte do povo brasileiro é cristão. E a moral cristã, apesar de todos os avanços, ainda defende em conceitos como a monogamia, a fidelidade conjugal e a família em seu conceito tradicional. Aí eu queria perguntar para o senhor, qual é o papel, e aí eu pergunto, do cristianismo e de outras religiões na formação, na aceitação e na configuração desses novos modelos que a gente tem familiares, tanto no Brasil como fora do mundo? Qual é o papel das religiões nesse processo de aceitação, nesse processo de novas configurações? Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que começar com a ideia do pluralismo. Se a gente diz que o predominante nas sociedades, pelo menos onde estão, é a ideia cristã, mas ele não é uma ideia única, é uma ideia que tem tido que conviver e até brigar com muitas outras ideias. Então, uma hegemonia religiosa de uma visão única pelas pessoas que fazem parte da determinação de como é que uma religião deveria ser interpretada, que são as pessoas que dominam justamente toda a liturgia, de todos os conhecimentos da área, não pode ser uma única interpretação do que a gente pode usar como uma maneira de definir o que é correto e o que não é correto. São pessoas que apresentam uma moralidade desejada pelo aspecto religioso na qual estão inseridos. e vão para outras religiões, a gente tem uma diversidade de possibilidades de existência. Então, impor uma religião que tem em uma outra sociedade tem sido, com frequência, o que tem deflagrado grandes guerras. Então, se a gente vai... Estava dizendo, grandes guerras já foram deflagradas em nome da família, né? É, também em nome da família, mas a família sendo trabalhada como um aspecto de qual é a ideologia das coisas que a gente está querendo. É um termo absolutamente ideológico e maleável. Isso é o mais importante. A gente pega e usa onde a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Então, se a gente é religioso, ele defende a nossa religião. Se a gente é antirreligioso, a gente diz, mas ainda assim, a gente tem família dentro de um ambiente não religioso. Então, ele é maleável. Doutor Crissério, ainda as pessoas que defendem esse modelo tradicional de família argumentam que esse modelo que a gente tem de família tradicional, pai, mãe e filhos, é o único capaz de sustentar a ordem social. E aí eu pergunto, que tipo de ameaça novas configurações familiares poderiam trazer para esta ordem social? Acho que o senhor, como jurista, como bom entendedor da ordem que mantém a sociedade funcionando, poderia responder isso. Que tipo de ameaça novas configurações familiares poderiam trazer para a ordem social? É, eu acho que quem deveria responder essa sua pergunta é quem acha que essas novas configurações familiares trazem uma ameaça ao convívio social. Eu realmente não tenho como lhe dizer qual ameaça. Eu não vejo isso como uma ameaça. Eu vejo como um fato social que está acontecendo. E, como eu já falei anteriormente, baseado com a base central no afeto, eu estava aqui ouvindo ainda agora o professor Roberto Furtado falando, desculpe, Roberto Faustino, Roberto Faustino falando exatamente sobre essas crises conjugais. E essas crises conjugais, como você também se alientou, não ocorrem nessas novas, somente nessas novas configurações. Ocorrem em todas as configurações familiares. Porque eu costumo dizer que sempre onde há relacionamento humano, que, óbvio, no ser familiar existe, vão, fruto desse relacionamento, vão aparecendo as divergências, as desinteligências, porque ninguém é igual. E vão fazendo com que se instale essas crises. E o importante é o quê? É saber como superá-las, as crises. Então, superando essas crises, mantendo-se a família independente da sua formatação, eu não vejo de que forma isso pode vir a afetar de maneira prejudicial a sociedade. Eu sempre coloco, defendendo essa ausência de prejuízo à sociedade, um contraponto, que é exatamente a felicidade. Porque eu acho que as pessoas que fazem essa opção por esses novos modelos de família, estão em busca da felicidade. A gente, nós, na área jurídica, nós temos uma atenção especial apenas para reconhecimento dessas novas entidades, se essas novas entidades não estão causando prejuízos a incapazes, a menores, ou prejuízos a terceiros. Porque se ali a pessoa está buscando a felicidade, quem somos nós para impedirmos a felicidade? Qual o prejuízo que está causando? Por exemplo, uma família, uma senhora que reside com o neto, qual o prejuízo que essa senhora está causando à minha pessoa? Um casal, um afetivo, qual o prejuízo que causa a mim? Pode contrariar meus pensamentos, meus entendimentos, pode contrariar minha convicção religiosa, mas a mim, diretamente, pessoalmente, não está fazendo. Então, eu não vejo como esses novos formatos sejam prejudiciais ao convívio social. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Você ainda pode participar do programa, enviando perguntas e sugestões e comentários através do telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu.com e ainda pelo Twitter, a gente volta daqui a pouco. Com a opinião Pernambuco, está de volta. Hoje discutimos o tema novas configurações familiares. Temos mais perguntas dos nossos telespectadores. Marli de Souza, de Boa Viagem, pergunta, como fica a formação emocional de uma criança adotada por uma família homoafetiva? E o registro de nascimento? Bom, acho que a primeira pergunta pode ser direcionada ao Dr. Roberto e a segunda, quanto ao registro, ao Dr. Clicério. Por favor, Dr. Roberto, como é que fica? A maior pergunta das pessoas que se opõem e que têm dúvidas quanto à adoção homoafetiva. O senhor recebe em seu consultório algum tipo de pessoas com problemas quanto a isso? Alguma criança que foi adotada e não se adaptou? Como é que fica a cabeça de uma criança adotada por um casal homoafetiva? Ah, certo. Há algum prejuízo para essa criança? A pergunta seria basicamente essa. A questão é que nós, a resposta é nós não sabemos, né? Porque não existe nenhum estudo a longo prazo de saber, de ter dados de o que acontece desde a infância até a vida adulta de pessoas que foram criadas por casais homoafetivos. Isso é um fato novo que está acontecendo, esse processo de adoção. e a gente ainda não tem informações de todo o processo, o que acontece para poder avaliar no final se foi uma coisa boa, se foi uma coisa ruim. Nós temos que conviver no momento com o nosso desconhecimento, né? Então, é angustiante, quer dizer, nem a ciência, se a gente vai fazer uma discussão do ponto de vista moral ou do ponto de vista científico, nós não sabemos o que vai acontecer com essas crianças que são criadas num ambiente de pais homoafetivos. Quer dizer, isso eu não quero dizer necessariamente que eu seja contrário a essa ideia, esse direito que agora está sendo concedido e esse fato, mas nós não sabemos se vai ser bom, se vai ser ruim, porque nós não temos dados ainda para comprovar como é que é a convivência dessas crianças na escola. Bom, existe uma série de problemas que podem ser contornados, mas o fato é, qual é a diferença depois dessas crianças? Não existe nenhum estudo comparativo entre crianças que foram criadas em lar de pais do mesmo sexo ou de pais heterossexuais. O senhor hoje tem recebido crianças, adultos que estão em crise, vamos dizer assim, por conta de não se adaptarem ao modelo tradicional de família. E aí eu pergunto, tanto crianças que estão sendo criadas por casais diferentes, dois pais, duas mães, uma mãe solteira, uma mãe que fez produção independente, e aí pessoas do mesmo sexo que não são aceitas pelos pais, porque não se enquadram nesse modelo tradicional, de que forma essas novas configurações trazem reflexo do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista do comportamento humano? Você é mal educado. Pode não, professor. E eu sei que a resposta, a pergunta é dirigida a ele. Mas faça a pergunta, você tem no seu consultório pessoas que vivem problemas porque eles foram criados numa família tradicional e que estão em crise com o que essa família trouxe para eles? Quer dizer, a gente fazendo a pergunta, uma família com a nova configuração traz problemas, pode fazer a gente fechar os olhos a quantos problemas uma família tradicional pode ocasionar nos tipos de relações que as pessoas têm dentro da família. Desculpa eu tomar a sua resposta. Não, você está tomando não, porque tudo bem, é até bom, porque eu gostaria de comentar o que você está dizendo. Porque a resposta que eu dou para você, sim, eu tenho recebido diversos problemas relativos a essa questão no consultório. Agora, existe uma questão, fato. O fato é que a maioria dos problemas de conflitos familiares em termos de educação, dos filhos e tudo mais, partem da maioria dos casos onde essas crianças são criadas em famílias ou de pais heterossexuais vivendo de sexos diferentes, vivendo juntos ou não. Então, quando eu disse que nós não sabemos o que acontece com essas crianças criadas por pais do mesmo sexo, é porque eles já são a minoria ainda. Então, é natural que os problemas mais terríveis, que mais nos assustam, são de famílias, de crianças criadas em famílias ditas tradicionais, mas pelo simples fato de que são a maioria. Quando começar a se tornar mais frequente e essas crianças foram crescendo e começaram a lidar com os pais, vão lidar com os problemas, essas pessoas vão também bater no consultório, trazendo os seus problemas. Porque a gente pode chegar à conclusão de que família é família, e qualquer uma delas é capaz de ter problemas. Teoricamente, mas eu queria comentar sobre a sua pergunta. Eu me lembro de um caso que até hoje me choca, muito chocante, que tem a ver com os casos que o doutor Glicério já deve ter se deparado de uma senhora que adotou uma criança, né? E aí ela, essa criança, ela passou alguns anos com essa criança, só que essa criança começou a dar sérios problemas para ela, segundo ela. E ela me procurou no consultório porque ela estava tendo problemas na justiça, porque ela foi procurar o juiz para devolver a criança que ela havia adotado. Agora, você imagina que situação dessa... tudo faz dentro desse tema de novas configurações familiares, mas imagina um pai biológico. A gente sabe que existem pais biológicos que abandonam seus filhos, mas é chocante a gente vê uma pessoa adotar uma criança, de ter tomado essa atitude e depois querer devolver. Não quero mais isso, não quero mais não. E o juiz estava chamando essa cliente à responsabilidade e ela estava muito assustada pelo fato de ela ter tomado essa atitude. E eu, como profissional, confesso a você que eu fiquei muito chocado com esse fato de as pessoas adotarem crianças e depois querem devolver como se fosse material descartável. eu até pergunto em sério se tem aparecido esses casos com frequência ou se tem se deparado com casos assim como esse que eu estou relatando? Esse especificamente não, porque as adoções elas são feitas aqui em Pernambuco na vara da infância e da juventude. Mas nós presenciamos vários casos de rejeição de filhos biológicos isso é uma coisa como do mesmo jeito que a rejeição dos filhos pelo pai em decorrência da criação que ele teve. Agora, só porque houve uma pergunta que ficou ainda em aberto aqui foi em relação do registro, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento ela é igual a certidão de nascimento de uma criança gerada ou registrada em nome de um homem e de uma mulher. Vai constar o nome do pai a diferença lógica que vai constar pai e fulano de tal pai e fulano de tal. E hoje nós temos inclusive a figura também da família poliafetiva. Recentemente um caso de adoção que foi o colega juiz doutor Hélio Braz que ele deferiu A gente falou até aqui num programa passado. Pronto, ele deferiu o registro triplo podemos dizer assim. Foi o registro da mãe biológica o pai biológico e da mãe adotiva quer dizer da poliafetividade. e as pessoas que acham estranho constar numa certidão dois pais e uma mãe dois pais duas mães eu pergunto também há bem pouco tempo atrás e atualmente ainda existe muito você pegar certidões que só tem o nome da mãe. Eu acho que talvez aí isso demonstra um desamparo maior para a criança dela ser filho de um só do que ela ser filho de dois e de três independente do sexo aí volta mais uma vez aquela questão do afeto naqueles que são casais lógico que tem exceções mas naquele onde o pai não reconhece o filho o filho ali é fruto de uma relação heterossexual de um casal à primeira vista homem mulher e filho e há esse desamparo até na hora do reconhecimento. Isso há séculos ninguém se questiona quais são as consequências psicológicas para essas crianças de pais que vão embora e são inúmeros os casos de mães que criam os filhos sozinhas e vice-versa. Correto. Eu lembro de um pai revoltado porque quando levou o filho para a escola nos formulários que teve que preencher não tinha lugar para ele e era só a mãe só o nome da mãe ele se sentiu excluído Isso deu um trabalho isso é verdade isso deu um trabalho muito grande agora para nós juízes de vara de família porque houve um levantamento do CNJ que é o órgão que fiscaliza que dá determinações ao judiciário do Brasil e foi feito um levantamento através dos colégios de crianças que não constavam o nome do pai no registro mas fizeram com base em levantamento dos colégios aí existe muito acho que a maioria eles só adotavam por praxe até por rapidez por celeridade só o nome da mãe para identificação então chegou milhares e milhares chegaram de informações de que os filhos ali não constavam o pai isso trouxe um problema sério porque a partir do momento que você convocava o pai para vir reconhecer um filho que já era reconhecido você estava colocando em dúvida ali até o reconhecimento dele próprio ao filho então isso trouxe muito transtorno eu só fiz essa situação porque o senhor falou que realmente é isso os colégios infelizmente os colégios públicos principalmente tem esse costume de quando fazem a matrícula colocam somente o nome da mãe mas eu estou com sério eu queria acrescentar essa pergunta e fazer um questionamento acho que bem importante estudando para esse programa eu não consegui ter a certeza se a lei brasileira de que forma a lei brasileira tem amparado realmente na prática porque aí são tantas nomenclaturas jurídicas que a gente que é leigo acaba não entendendo bem mas de que forma a lei brasileira tem amparado essas novas configurações familiares já é lei realmente em todos os estados do Brasil a união homoafetiva a adoção homoafetiva como é que a lei tem que tratar dessas questões ou isso ainda está a cargo do entendimento de cada juiz isso a adoção são situações que hoje já temos decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca da adoção homoafetiva ao reconhecimento em relação a união homoafetiva houve em maio de 2010 uma decisão do Supremo Tribunal Federal isso foi de uma importância tamanha que eles reconheceram eles não descaracterizar a união estável eles reconheceram a união afetiva como sendo semelhante a união estável as pessoas costumam dizer que são contra o reconhecimento que houve uma descaracterização da união estável que o STF julgou contrariamente a constituição que diz de forma expressa que a união estável é entre homem e mulher mas se você analisar direito o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu uma entidade familiar a mais equiparando-a a união estável então essa decisão do Supremo foi muito importante porque ela tem a natureza que a gente chama erga hominis que vale para todos e com efeito vinculante então todas as autoridades públicas tem que seguir o que essa decisão do Supremo determina o que ela reconhece o que ela declara tivemos depois uma decisão do STJ relativa ao casamento homoafetivo direto sem precisar do reconhecimento da união estável mas especificamente a essas situações nós não temos uma legislação embora temos várias propostas junto ao nosso Congresso Nacional do casamento igualitário por exemplo que é bem definido aí pelo deputado Jean Wyllys e temos outras iniciativas mas quando chega no Congresso a reação contrária é muito forte existe correntes ali tendências dentro do Congresso que se opõem a isso e travam e não saem então quando a justiça ela é procurada porque a gente não pode se eximir de julgar então nós exaramos nossos pronunciamentos e esses pronunciamentos ficam se vindo como precedentes para novas situações idênticas a essas que foram julgadas mas lei nós não temos ainda Roderico Araújo ele diz acredito que existem vários conceitos de família no entanto não consigo entender como dois homens casados consigam educar um filho ou uma filha indicando que o homossexualismo é perfeitamente normal estamos caminhando para uma sociedade sintética onde seremos todos gerados em laboratório pois em uma união entre dois homens ou duas mulheres não pode gerar prola em sua concepção normal não contesto direito das opções porém não concordo com a divulgação dessa prática é a opinião dele já Odailta Alves de Campo Grande parabeniza a maturidade e o respeito com que o programa tem discutido o tema em um horário acessível a todas as famílias e aí a gente está chegando ao fim já do programa e eu queria perguntar de que forma a a a a a nossa me deu um branco agora a questão da emancipação feminina ao longo do século modificou essas configurações familiares até que ponto o papel da mulher na sociedade foi importante para que toda essa revolução que a gente vem vivendo nas configurações familiares fossem possíveis e acontecessem do modo que vem acontecendo acho que o professor Periscosa pode falar um pouquinho sobre isso tem sido absolutamente fundamental os ganhos na na no movimento feminista possibilidades de trabalhar sem ser questionado a a a o controle sobre a reprodução uma série de questões que precisam ser discutidos que levantam principalmente a questão a família é patriarcal porque o pai é responsável a mãe cuida não isso não pode ser pensado apenas assim tem que ser pensado e de de outras formas são pessoas que estão solidárias trabalhando junto com as suas oportunidades de trabalhar as suas oportunidades de cuidar eu queria até até comentar o primeiro comentário que você leu ali que é lembrou uma coisa com o comentário do doutor Roberto a pergunta sobre filhos que são cuidados por um casal homoafetivo né a questão o caráter das pessoas não é a opção sexual você pode ter um casal homoafetivo que não presta e você pode ter um casal heterosexual hetero afetivo que também não presta não é o ensinamento sobre sexualidade que está em questão a questão é sobre o caráter das pessoas seu respeito aos outros muitas das pesquisas sobre o que vai ser o resultado da criação de um filho começam com um erro começam com um erro vai ou não vai ter quais as preferências sexuais que o filho vai ter não é esse o parâmetro que vai ser usado para dizer se a criação por um um casal homoafetivo está certo ou não vai ter os ambientes muito preconceituosos de um da escola onde as pessoas vão 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 ser vítimas de bullying isso não é um problema da criação que está tendo é um problema da não aceitação de outras pessoas então eu queria colocar essas questões só rapidinho que a gente está já acabando é bem rápido só uma consideração sobre essa eu acho que já foi colocada aqui quando o ouvinte ele fala que como é que vai ser uma criança que foi criada por um casal homoafetivo como ainda o professor falou que não temos ainda um estudo sobre isso mas ele quer ele dá a entender que a tendência é esse garoto ou essa garota ser também homoafetiva mas aí volta aquela pergunta que eu acho que já foi colocada aqui então se isso é verdadeiro como é que pode casais heteroafetivos gerarem homoafetivos se as pessoas que tem essa orientação sexual nascem de casais heteroafetivos não faz o menor sentido você supor que por ser criada por dois homoafetivos essa criança necessariamente tem que ser homoafetiva gente muito obrigado infelizmente eu não tenho mais tempo prometo que em outra oportunidade darei mais espaço para a gente falar é um tema muito polêmico que requer muito tempo mas enfim gostaria de agradecer eles dizer boa noite a vocês dizer boa noite a você que nos acompanhou até agora tenha uma boa noite e até o próximo programa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.